Eu estou na Praça 7 para mostrar onde era localizado o Cine Brasil. E aqui serve como arquibancada para assistir o movimento da Praça 7. Só que hoje é domingo e tem pouco movimento. Mais movimento cada vez. Ali é o Cine Brasil que está reconstruindo. Fiz até que estava mirando. Eu já dei aqui, era o Cine Brasil. A última vez que eu assisti aqui o cinema, foi Guerra nas Estrelas. E era engraçado esse cinema. Aqui é perto do Pirulito da Praça 7. Plena Avenida, Plena Praça 7. Era engraçado porque tinha dois andares. Além da bagunça que fazia, mesmo uma vez que a pessoa jogou um cigarro. E caiu na cabeça de um careca. É isso aí. Vermelhou. Vamos atravessar.